Promoção aqui em Fernanda Molam, bronzeamento natural. Conta pra gente, Fer. Nós temos um pacote novo agora. Além de quatro sessões de bronze, fechando comigo, você vai ganhar quatro hidratações. Então, enquanto você tá lá, queimando, fazendo a marquinha, o cabelo fica hidratando. Olha isso, gente! Que máximo! Porque é verdade mesmo, a exposição ao sol sempre faz com que o cabelo perca água, né, Fer? Exatamente, Karina. Então, pensando nisso, a gente montou esse pacotinho. Perfeito! Por isso que eu adoro aqui, né, gente? Além desse espaço maravilhoso, onde depois do bronze você pode aproveitar essa piscininha maravilhosa. Então, você ainda, fazendo o pacote, ganha hidratações no cabelo. É tudo de bom, né? Não perca tempo, então. Agende agora mesmo a sua sessão aqui em Fernanda Molam, bronzeamento natural. E aí Tchau! Tchau!